Pode for Seguida Ontem foi a Braga Por causa de um conselho Estavam lá amigos E fomos festejar Muita vibração Pessoal a dançar Fazia lembrar Uma cidade na Turquia Uma cidade na Turquia Leva pra Tampadosia Ei Por causa de um conselho Ei Leva pra Tampadosia 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 Vamos Deixa eu te expulso, hein? 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 Ontem fui a prova Por causa do conselho Estavam lá amigos E fomos festejar Muita vibração O pessoal da dança Fazia lembrar Uma cidade em Tukia Uma cidadã é do dia 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 Uma cidadã é do dia